Galera, vocês viram ontem a noite que nós estávamos mexendo nessa parada aqui, né? Olha aí o quadro da minha V-Sex. Sem tinta. E eu fiz uma limpeza em volta aqui e tal, pra ver onde que estava vazando. Fiz da doença do rato. Não estava vazando, velho. Deixei mal corta o dia inteiro o bagulho aqui e nada do vazamento. Decidi fazer uma experiência um pouco mais evasiva. E resolvi fazer igual eu tinha feito uma vez na MOB do Hélio, uma MOB vermelhinha. Um vídeo antigo para a Cacilts. Né não, Rucinho? Só que aí no caso da outra você só virou ela, né? Não, eu fiz o mesmo trampo da tampa, só que eu tinha um... Como é que é o nome, caralho? Aquele bagulho de inalação. Tem que relembrar o pessoal. É, aquele bagulho de inalação lá. Como é que chama? Inalador. Olha só, consegui lembrar, hein? Tão difícil o nome. Então, rapaziada. Resumindo. Tem um vídeo lá no comecinho do canal, a MOB vermelha, antes de customizar a MOB do Hélio. Como descobrir vazamentos. E agora eu vou mostrar como que descobre se tem vazamento. Você sabe que mela, mas aí você desmonta, põe gasolina e cadê o vazamento? Vamos forçar o vazamento a aparecer, beleza? Vou mostrar. Bom, galera, olha bem. O que você vai precisar? Uma câmara de ar fodida, pra você arrancar o bico. Uma tampa que esteja boa. Nós estamos falando uma tampa fodida. A câmara de ar fodida, pra você arrumar o bico. Você vai no borraché, ele te dá uma tampa, que você vai sacrificar, porque não tem como voltar as trás depois. E uma bomba. A bomba do mato. A bomba, logicamente, tem que estar vedada, né? Ó. Vou apertar a válvula aqui, ó. Eu pus um pouco de pressão já, pra ver se ia dar certo. Vou tirar tudo. Deixa assim lá. Não estou fazendo nem o russo, né? Fala aí, russo. Não. Então, vamos começar de novo. Uma bomba, como eu disse, olha bem. Como eu disse, uma bomba, um pelo bricotinho aqui, de marola. Vamos mexer agora. Tá enchente, hein? Pode botar sem dó, você não vai empuxar, não. Ó lá, a bomba já quer quebrar. 70 libras, ó. Chega mais perto, vem aqui. Ó o barulhinho, ó. Tá ouvindo? Faz isso. Bom, rapaziada. Pra não mentir, ó. Tem ar, ó. Até sai de perto, ó. Ó. Vamos descobrir o vazamento? Eu já tinha localizado aqui. Porém, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Como tá vazando bem pouco, vai ficar meio difícil de ver. Eu ainda limpei. Mas, ó. Aqui tá vazando, ó. Meu dedo seco. Meu dedo úmido. Tá vendo, ó. Pouco brilhante, ó. Tá vendo, ó. Pouca coisa. Diferente. Mas aqui que se encontra o vazamento desse lado. Tá vendo? Nesse buraquinho aqui, miúdo. E o vazamento desse lado é justamente aqui, ó. Bem aqui. Mano, vaza muito? Não, mano. Mal, mal suja. Só que eu gosto do bagulho bem feito, né? Você também, né, cara? Lógico. Então, rapaziada. É mais fácil fazer agora, enquanto tá assim. Aproveitar que o bagulho tá mais desmontado. Vamos fazer direito, né? Então, vai ter que refazer a solda aqui. Não sei se vai dar pra mostrar, mas, ó. Nesse pedacinho aqui que tá vazante. E nesse outro aqui que eu havia mostrado antes. Entendeu, rapaziadinha? Esse é o jeito mais fácil de descobrir um vazamento. Talvez. Depois eu vou deixar dar uma olhada a minha noticiosamente. Eu vou deixar na pressão aqui a noite toda. Pra ver se pode estar tendo vazamento por aqui. Ou por aqui. Também é uma grande chance. Que tem muita... Tem solda acumulada em cima de solda, entendeu? Então, assim. Só tem como saber daqui pra amanhã. Vou deixar cheio de ar. Tem combustível aqui dentro. Entendeu? Pra mim descobrir... Ó. Tá vendo que tá um pouco melado o meu dedo? Vou deixar assim pra descobrir se tem mais algum ponto de vazamento. E tá segurando pressão. Quer ver, ó. Como vocês podem ver, já tem uns dois minutos que eu enchi, ó. Ó. Entendeu, rapaziada? Esse é o melhor jeito pra descobrir vazamento. E pronto. Se você quiser jogar um detergentinho e tal. Mas no caso da minha, como tá vazando muito pouco, vai ter que largar sim. Largar a noite inteira com isso aqui. Ó. Porra. Cheio, tá vendo, ó. Cheio, tá vendo, ó. Ó. Olha a bunda. Ó. Olha bem. Sente o vento, ó. Sente o vento, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego drama. Tchau, galerinha. Deixa aquele like, se vocês querem ver, comentem, compartilhem e vai jantar. Isso aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Vou enviar a mensagem, ó. Tchau, tchau.